Atlético vai ganhar de 3 a 0 de Flamengo 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 Superação, Inteligência, muita calma, Cruzeiro está forte, vai completo para cima do Santos hoje 2 a 0 Cruzeiro hoje 2 a 0, pronto, falei 2 a 0, pronto, falei Falei, falei, falei 2, 2, 2, 2, 2 a 0 para o Cruzeiro hoje Falei Falei É isso aí, Vibrante, você está na final, você é o maior vencedor de Copa do Brasil Eu também falei, isso foi uma goleada de 3 a 3 Uma goleada de 3 a 3, eu estou na final, melhor time do Brasil e na frente no Campeonato Brasileiro Olha quem que nós vamos pegar e atropelar na Copa do Brasil, está aí, é você mesmo A freguesia, acabou com o Flamengo, agora a freguesia vai continuar com você, ganhar da Raposinha Faminta e Magricela é mamão com açúcar Coitado Deus, tadinho Nós que vamos atropelar, vocês deram chance da gente ganhar de vocês este ano que nós não conseguimos ainda Mas fomos campeões mineiros e estamos na frente no Brasileiro E você pode, Dadá, conseguir um grande feito que time nenhum no Brasil conseguiu Ser tri-vice, tri-vice, vice do Mineiro, vice da Copa do Brasil e vice brasileiro Amigão, eu não estou nem aí para você, porque ganhar do Cruzeiro Difícil é ganhar do América, do Zaybala Mas ganhar do Cruzeiro é fácil demais Mas é o México, não Pois é